Ei, parceiro, Tião Carreira, hein? Rapaz, quanta saudade, né? Tião Carreira e Pardinho. O rei da viola, o rei do pagode. É, infelizmente, mais famoso depois de morto, né? É, infelizmente. É uma grande injustiça que a música às vezes comete com muitos artistas, né? Mas ainda bem que teve o seu lugar reconhecido, né? E nós temos certeza que a estrela dele está brilhando. Porque ela é uma estrela de ouro. Com certeza. Abo! 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 Meu Deus, onde está agora? A mulher que amo, será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo, morrendo de saudade dela no fundo de lágrimas. Meu Deus, mande que o vento encontre com ela pra dar minhas tristes notícias com seu açoite. Dizer que por não estar abraçado com ela, eu choro meu canto escondido no colo da noite. Meu Deus, eu morro por ela e a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, Deus, a da minha sina, minha estrela de ouro. Ei, Marbera! Música Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, Deus, a da minha sina, Minha estrela de ouro. Aê, Tião Carreiro! Tá doido, hein? Que moda boa demais! Música Música Música